Olá amigos do canal, muito bem-vindos, meu nome é Luiz e hoje nós temos aqui o nosso canal, mais um belíssimo aparelho dessa vez da JVC, a John Victor Roo Company, o aparelho é muito show, a marca é muito legal, vocês vão ver, ele é bem completo, tape deck duplo, super sofisticado mesmo para a época, cabo de força, está aqui original, ele traz um painel aqui que é bem característico de tape deck, então tem conexões de áudio aqui, entrada e saída para você gravar e reproduzir, ele traz a etiquetinha com o modelo TDW-309, é um aparelho de procedência japonesa, mas fabricada na Malásia, então sobre o, está aí até em algum lugar aí, sobre os direitos aí da JVC, JVC Victor Company do Japão, bem legal mesmo, então, está aí ó, traseira super bacana, a tampa tem esses pipoquinhos aí do tempo, né, não tem jeito, eu pensei até em fazer uma pintura, mas eu acabei optando por deixar assim original mesmo, tá, eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente já volta para testar esse duplo deck JVC, tá aí gente, virei o aparelho JVC, TDW-309, ele é muito bacana, né, esse aparelho na época custava uma bala, a gente tinha que praticamente trocar um órgão do corpo para poder ter um desse aqui, tá, eu vou fazer o vídeo dele hoje aqui com esse Model 120, gosto muito desse equipamento também, nós vamos utilizar caixas Polk Audio TDI 300, né, essas mini torres aí são muito show, né, a Polk Audio é uma empresa de origem americana, né, e que desenvolve projetos hoje no mundo inteiro, né. Nós vamos utilizar também o nosso grande amigo CLD-S104, que já está com uma faixa separada. Bom, antes da gente começar a falar, a gente vai deixar gravando, né, eu vou ligar aqui o Power, eu vou zerar os contadores aqui, opa, zerar os contadores, zerar os contadores, vou dar eject aqui, colocar a fita comum, convencional, para gravar, a gente dá aqui reg e pause, né, a gente deixa ele preparado, a rotação está para lá nos dois decks e está selecionado aqui o tipo de rotação convencional, ou sentido da direita ou sentido da esquerda. Existem os outros, as outras duas condições que permite que ele chegue no final e volte para tocar novamente, ou então que ele fique aqui eternamente, né, volta no princípio, toca de novo, volta de novo, então isso é uma seleção feita nessa teclinha aqui. Então vamos colocar para gravar, eu vou soltar aqui a gravação, né, ele já começa aqui gravar, vou soltar o play aqui, vamos ver como é que fica, pronto, vamos deixar baixinho aí, gravando, a gente vai falar um pouquinho desse TDW309, duplo deck, ele traz, né, como eu já mostrei algumas manchas no painel e um pouco de manchas na frente também, esse tipo de acabamento acontece um pouco isso com o tempo sim, ele é um aparelho que tem muita presença, né, e muita qualidade também, eu mesmo eu tenho um similar, né, um JVC, só que o meu não é duplo, o meu é simples, tem uma gavetinha só, né, mas eu gosto demais dele, né, me dou muito bem com ele, então ele tem aí um painel e ele mostra aqui dos dois lados que ele tem os contadores, uma grande parte desse equipamento só tem contador no gabinete que grava, esse é o gabinete que grava, esse é o gabinete que só reproduz, esse aqui grava e reproduz. E até ele tem aqui mudança de velocidade de alta e baixa, né, alta e normal, era pra quando a gente queria fazer cópias, né, a gente põe uma fita aqui, copiava aqui e ele copiava em alta velocidade, então você tinha uma fita clone com maior rapidez, né, aqui foi a tecla liga e desliga que eu acionei pra vocês, né, onde iluminou tudo, então ele tem aqui o A, né, e o B, aqui você vai ver que ele informa que tem o Dolby BCNR, que você controla aqui, ó, do ladinho ele tem conexão de microfone e ele tem o ajuste, né, de saída, quanto você quer dar de importância pro microfone, né, aqui você tem as teclas convencionais aqui, avanço, retroceto, é, stop e pausa, né, e o eject, é claro, tem fones de ouvido também, né, e aqui você tem um Pitch Control que é pra você ajustar a velocidade caso haja necessidade, né, eu lembro que essas coisas não são brinquedo, porque às vezes a gente desajusta e fica ruim de ajustar. Essas teclas que tem dos dois lados aqui é pra você mudar o lado da fita, né, então ele vai usar o auto-reverso e ele vai tocar o outro lado, tá, então desse lado de cá também você tem as mesmas teclas convencionais, né, e aqui tem a diferença que tem a gravação e a pausa, né, aqui a gente já mostrou pra vocês, então tá tudo praticamente falado exceto esse botão, que é o que regula o nível de gravação. Então a gente já viu ele aí, né, praticamente todos os controles, ou os principais pelo menos, e a gente vai ver como ficou essa gravação. Então eu vou dar o stop aqui, deixa eu dar o stop aqui, pronto, ele já tava gravando até a faixa seguinte, vou dar o stop aqui também. Como é que eu vou fazer aqui, ó, eu vou selecionar, vou aumentar o volume, a gente vai voltar a fita até o princípio ali, ó, até ali próximo de zero, foi quando a gente começou a gravação. Então vamos ver como é que ficou essa gravação. Pronto, vamos dar um play aí. Vamos ver como é que ficou. Ficou legal, hein? Bem legal, bem legal. Muito bom, muito bom. Gravação bem legal. E aí Se inscreva no canal Muito bom, vamos! Então, vê, aqui, ó, a gente pode avançar para ver o funcionamento do avanço e nós podemos também retroceder agora também próximo de zero para deixar a fita mais ou menos na posição que a gente vai ouvir do outro lado, tá bom? Pronto, né? Vamos tirar ela aqui. Opa, é muito botãozinho, viu? Então, a gente não está habituado com todo o equipamento, a gente acaba se complicando um pouquinho aqui. Voltei, então nós vamos dar play nele. Mesma coisa, som bem legal. Opa! Ficou, viu? Ah, eu tinha... Pegou um pedacinho de uma gravação anterior, gente. Não, beleza. Esse foi o início da gravação, na verdade. Eu tinha feito um teste antes com essa música e ficou lá, vou para trás. Me assustei agora. Bem legal, né? Bacana. Então, eu vou aproveitar até e a gente vai ver de novo que vai ter dois inícios, tá? O pessoal pode falar, pô, mas teve uma mancadinha. Então, a gente vai dar aqui avanço, ó, para saber que funciona. E nós vamos dar retrocesso. E quem quiser conferir, vai ouvir que vai iniciar duas vezes a mesma música, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Essa foi o resto que ficou da outra, né? Da primeira gravação. E agora vai começar a gravação que eu fiz com vocês, tá certo? Então, tá aí, gente, ó. DDW-309-JVC. Maravilha de equipamento. Muito bonito, muito competente. Eu vou ficar por aqui. Você gostou? Você gostou? Você dá um joinha aí. Não se acanha, não. Você pode compartilhar e se inscrever no canal também. A gente conta com vocês no nosso próximo vídeo. Grande abraço. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.